Boa tarde a todos os vereadores, ao excelentíssimo presidente Israel da farmácia. Meu nome é Juliana, eu sou moradora a vida toda daqui da cidade, eu sou do bairro Interlagos, conheço algumas pessoas aqui, tenho mais afinidade com o Flávio por conta da causa, a gente ficou muito amigo, reconheço sobre as ações dele, inclusive que quarta-feira passada teve uma reunião aqui e foi até dito que aqui na Câmara não tem um representante, eu vou ser justa, sempre que eu preciso dele, ele me apoia, mas eu vim aqui hoje porque eu como protetora anônima, eu sei que aqui eu não faço parte de ONGs, a gente tem as nossas demandas, e eu vim aqui hoje para saber que na quarta-feira passada o secretário, ele falou, foi questionado dele sobre a verba que o Flávio destinou para a construção da UPA, muito necessária, e ele falou que dia 23, me corrijam se eu estiver errada, vai ser entregue um castra móvel. Pensando que um castra móvel não ficaria, ou me corrijam se eu estiver errada nesse valor, eu vim aqui saber o que aqui será destinado o restante desse valor que está destinado para a causa. A causa é invisível aqui na cidade. A gente que é protetor, eu ajudo, eu não peço ajuda, porque a demanda é grande demais, e a gente precisava, eu vim aqui saber se a prefeitura não pode estar usando esse restante, desse valor, para, não sei se a construção de uma UPA, ou se não precisaria da construção, o que está faltando para a gente ter pelo menos uma UPA aqui na nossa cidade? Nova Serrana já está em construção, não é? Está perto, já está quase pronta, uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, Divinópolis tem quase o triplo. Eu até estava conversando com a Tainá, e ela me falou que foi destinado para a construção da UPA lá em Nova Serrana, que teve o apoio do nosso senador Leitinho, do deputado estadual João Vitor, o federal Fred Costa, o que está faltando para ter aqui uma UPA? E outra coisa, talvez, não sei, eu não me aprofundei em respeito, porque eu vim aqui como protetora, a gente acaba não sabendo dos detalhes, dos milíndres, mas eu acredito que a prefeitura talvez não precise nem construir uma UPA, que esse dinheiro pode ser direcionado para manter, não tenho dinheiro para manter, já foi dito isso muitas vezes, por que a prefeitura não faz um, como que eu vou falar, estou até perdida aqui, uma parceria com as ONGs, com os protetores? Eu sou uma pessoa que eu me proponho a ajudar, e são muitos, sabe? Eu vim aqui pedir para vocês hoje, ter um olhar de compaixão. A gente pede na rua, quando surge um cachorro atropelado, não tem um abrigo, porque as castrações são importantes, sim. Ontem, por exemplo, tinha um cachorro que foi para ser castrado, e foi dito que ele é branco e cefálico, que é aquele cachorro que tem o focinho curto, e ele não é um vira-latinha, sim. Por que que não tem isso, que não tem essa demanda? É muito grande, a gente precisa do apoio de vocês. Independente de partidarismo, talvez vocês não vejam com o olhar de compaixão, de amor, que a gente vê a causa, mas então que seja por nós, que votamos em vocês. Cachorro, gato, não vota, mas protetor, vota. A minha família, todo mundo, a gente precisa do apoio de vocês, vocês têm o poder. Entendeu? Então, eu vim aqui hoje pedir para vocês olharem para a causa com um olhar de compaixão, porque é triste, eu fiquei com depressão por causa disso, eu resolvi que eu ia abandonar, mas abandonar não é uma opção, porque se abandonar, se a gente não está dando conta, e nós somos muitos, e nós votamos. Então, eu vim aqui propor isso, esse apoio da prefeitura com a causa. Eu quero saber, imagina uma nova serrana, a gente vai inaugurar uma UPAVET aqui, não tem nem previsão, é isso mesmo? Não tem, não? Esse assunto é tão... Nós, como cristãos, a gente precisa de ter uma dó, um olhar diferente para a causa. Então, eu vim aqui hoje para pedir para vocês, independente de partidarismo, que vocês se unam, sabe? Que quando tiver um PL que seja voltado para a causa, que vocês se unam, que vocês queiram. O que está dependendo para essa UPA sair? Alguém aqui pode me falar? O secretário não está aqui, o prefeito também não? Quem que pode me falar isso? Onde que eu posso ir agora conversar para me sair daqui feliz com uma resposta? Porque eu vou vir aqui várias vezes. Eu ficaria aqui até amanhã falando, porque é muito assunto, é muito acontecido. Domingo eu fui chamada porque tinha um homem espancando um cachorro lá no bairro Júza Fonseca. Aí o que eu fiz? Chamei o meu marido para me levar e não contei para ele o que eu ia fazer lá. Falei que eu ia lá na casa de um protetor, era mentira. Aí eu liguei para o 190, a gente não tem direito nem do sigilo, você tem que dar seu endereço, seu telefone. Tudo bem, eu não importo, a gente dá a cara a tapa mesmo. A gente é chamado de louco. Lá na minha casa eu sou uma mulher simples, eu não me preocupo com vaidade. Hoje em dia o que eu puder fazer pela causa, eu vou fazer, eu vou lutar. Enquanto tem muitas pessoas preocupadas, a minha prima fala, Juliana, você arruma mais um pouquinho para você ir lá? Eu não ligo para isso. Então a causa é muito, muito cara para mim e para outras pessoas. Eu fui lá no bairro, já tinha silenciado, a lei existe, mas não tenho o que fazer, numa hora dessa eu vou ligar para quem? Quem vai resolver isso? Aí eu estou com as fotos ali, até foi passado para o vereador Flávio, foi até a Gisele, a gente já está com as fotos do dono que vai lá. O que vai fazer? Vai lá, quem vai me apoiar? Eu vou lá sozinha? Eu preciso do apoio de vocês. Está vazia, que hoje a gente está cheio. Eu fui excluída de um grupo aí de ONG, porque não há união, elas brigam entre si. Inclusive, teve aqui quarta-feira reunião e foi falado coisas aqui que não tinha nada a ver. Eu vim aqui, não foi para brigar, nem desrespeitar ninguém. Eu vim aqui, fui pedir para vocês apoiar, me apoiar. Se alguém aqui não gosta de animal, eu amo. Então, que seja pelo menos pelos protetores, por nós que votamos, que a gente vota. Eu até comento isso com o Flávio, a causa animal é invisível, porque animais, gato, cachorro, não vota. Mas a gente vota. E eu prometi para mim que eu nunca mais vou votar em nenhum candidato que não se comprometer, ou prometer, pelo menos, para depois a gente poder cobrar, com a causa animal. Ela não tem prioridade, é invisível. Então, eu queria saber, eu acho que é maravilhoso para uma cidade desse tamanho ter pelo menos uma UPA-VET. Por que Nova Serrana tem? Alguém pode me falar isso? Não tem o interesse, não tem o apoio? O que está faltando? O que eu posso fazer para isso dar andamento? Eu não tenho o poder, o poder está na mão de vocês. Então, hoje eu vim pedir para vocês apoiar a gente. Teve um bate-boca aqui na quarta-feira, eu sou totalmente avessa a isso. A gente tem que vir aqui buscar parceria, apoio. Será que esse restante dessa verba aí não pode fazer um abrigo, pelo menos? Porque depois da castração, sabe quem leva os animais para casa? Nós. Sabe com quantos cachorros eu estou lá na minha casa? Oito. Eu fui denunciada na prefeitura. Porque quem não ajuda ainda vai lá e atrapalha. Entendeu? Colocar uma vasilha de água na porta da casa? Isso é uma caridade. Eu tenho uma coisa que eu falo todo dia quando eu acordo. Senhor, não me deixe perder a oportunidade de praticar caridade. A gente está aqui é para isso. Ah, mas meu marido fala, você gosta mais de animal do que gente. Não é isso. É porque eles não têm a visibilidade, não têm o apoio. Quando é uma criança, quando é uma pessoa idosa, todo mundo preocupa. Eles também precisam. Eles não estão na rua. Eles não brotaram na rua igual um capim. Hoje em dia, se vê animais de raça abandonados. Por quê? A gente precisa ter uma campanha de conscientização para a população. Porque a população é falha, também erra. Cobra muito da prefeitura, mas não faz a parte. Ninguém faz. A pessoa vai para a igreja, reza e depois vai e coloca veneno para o gato. O cachorro, igual lá no meu bairro, matou todos. No meu quarteirão, matou todos. Pode isso? Quem está vendendo esse veneno? Será que a prefeitura não pode fiscalizar isso, não? Então, hoje eu vim aqui, humildemente, pedir para vocês olhar por nós. Porque nós precisamos, estamos doentes. Eu sei que a Natália alterou aqui. É porque a gente está de um jeito que não tem por onde correr. Entendeu? Então, eu queria propor isso, que o restante dessa verba, que ela fosse falada entre vocês aí, que todo mundo tivesse um interesse, independente de partido, de concordar ou não, se não for pela causa que seja pelos eleitores. Entendeu? Então, eu vim aqui. Muito obrigada. Queria agradecer ao Flávio, porque até não tive tempo de falar aqui, não, mas eu acompanho sobre as ações dele. Muito obrigada. Pode parecer pouco. Elas falam que não tem apoio, mas tem sim. Obrigado, Juliana Núñez. E eu virei mais vezes. Obrigada. Muito obrigado.